Oi gente, eu sou o Pepe, e eu sou o papai, e eu sou o Pepe, e hoje nós estamos jogando Super Bay Adventure E galera, agora nós vamos começar a pegar os troféus, os troféus são esses aqui Quando você chega, como é que você consegue esse troféu? Você tem tempo para salvar cada personagem Olha só, vamos mostrar para vocês Aqui, tipo ali, o Theo, o tempo é em 1 minuto e 15 Se eu ou vocês conseguirem salvá-lo em menos de 1 e 15, você vai ganhar um troféu Vamos começar então Olha lá galera, vamos começar então O primeiro Aí, vamos lá Vamos salvar o ursinho, o tempo Tem que ser rápido 25, 25 É Eu não fui muito rápido, aí, peguei Agora vamos lá e... Muito mais que 25 Ó, no caso, o tempo inicial era 30 segundos Como eu já peguei ele com 25, então continua o meu recorde anterior Mas o recorde era 30 segundos, né? Mas eu ainda cheguei abaixo dos 30 Então vamos lá, agora para o segundo Vamos reiniciar a fase Reiniciou o papai Então vamos lá, para o segundo sim galera Vai lá papai Saltando e mergulhando, pessoal O mais rápido possível Que o tempo... Ó, quando chegar aqui em cima salta Agora pula, mergulha Pula, mergulha Pula, mergulha Ó lá Mergulhou, pulou, pulou Pulou, mergulhou Pegou a chave, voltou Abriu Não deu Conseguimos Conseguimos Olha lá, 28 segundos Então é isso aí galera Agora quando nós voltarmos, olha ali, ó Temos os nossos troféus Né? E assim, todos eles têm o tempo É Né? Outra coisa que nós queremos mostrar hoje para vocês A gente vai cumprir a missão Desse carinha aqui, ó Né, VP? Aham Essa aqui é muito louca É difícil, mas é muito legal Você tem quatro mortes Quatro mortes O que que acontece galera? Ó galera, o que que acontece? É de avião Bem-vindo à minha missão Vou ir com o avião de papel Pegue Um E passe através de todos os anéis em ordem Basta Boa só Esse aqui é difícil galera Mas é muito legal Olha lá Ó vamos nós Ó vamos nós Desceu Oi, desceu Ai, perdi galera Vamos ter que voltar Vamos ver, vamos ver Subiu, subiu, subiu Vamos lá se eu consigo Descer consigo Vou conseguir Ai, tô perdendo velocidade De baileir De novo Eita papai Vamos lá Eu vou tentar E o VP também O VP é bom nesse negócio É melhor que o papai Ai, eu só O VP é bem melhor que o papai Fica até esse daqui, ó Viu? Olha lá VP, tô indo Ó papai Peguei, peguei Peguei o bruxo Peguei Peguei Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ah, ele bateu na parede Esse é muito legal galera Olha lá, o bom que quando você pega a argola, ele vai mais rápido, ele dá impulso, isso mesmo, bem lembrado, Pepe, isso aí, olha lá, peguei, peguei, opa, não peguei, não peguei, opa, vamos descer, quer jogar uma, Pepe? Pode ser, vai lá, agora é o Pepe que vai tentar, vai lá, Pepe, sobe, é isso aí, vira tudo e desce, aí, cuida para não bater agora, é isso, vai, aí, vai lá, legal, é o melhor que você, ô cara, só porque tu falou, tu errou, agora não, não vai mal, agora sobe, isso, isso, boa garotinho, gostei de ver agora, ô agora vou, andei, gostei de ver, mandou ver, olha, vai e entra, papai, você pode, para lá, para lá, não, é para lá, tu tem que ir, tu foi para o lado errado, é para lá, daí ele volta, isso, agora já vai, isso, aí, aí, passou do papai, cara, onde é que vai, tem que descer, tem que descer pelas escadas, vai lá na escada, é verdade, mas valeu, vai mais uma vez, foi melhor que eu, é isso aí, vai lá, foi muito melhor, bem, muito melhor, vai lá, B, aperta B, aperta B, sai de cima, aperta B que ele vai, boa, agora gostei de ver, o Pepe mandou bem, mandei muito bem, tá muito melhor, o Pepe nessa missão, ele é melhor que o papai, muito melhor, vai lá, Pepe, sobe, aí, cuidado, pegou, vai lá, calma, muita calma nessa hora, isso, vai lá e entra, isso, que ele tem outro, vira para a escada agora, desce, vai ter que descer a escada, isso, vira, sobe, completou a missão, o Pepe mandou muito bem, isso aí, de nada papai, é, nós estamos jogando, vamos ver se tem mais uma, tem, tem quase um monte, vamos lá, opa, está procurando uma boa missão, eu acho que tem o que você precisa, sim, nós queremos uma boa missão, vamos lá então, qual é a próxima, ó, já ganhamos um, ó, cada vez que você ganha, você completa, você ganha aquele coelhinho ali, meu papai, de nada, de nada, pai, que foi esse de novo, ó, quem chama, quem chama, ah, esse a gente já ganhou, agora vamos só jogar, agora o papai, o pai quer ver se consegue também, igual o Pepe, é, vai lá, papai, por favor, vamos lá, por favor, pessoal, deixe seu like pro meu papai, 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 não demore, por favor, que o papai e o Pepe estão deixando de ser noob, que estão aprendendo a jogar, ah, legal esse jogo, ó lá, Pepe, ó lá, o papai e o Pepe, tá aí, Pepe, conseguindo, eu falei, tá conseguindo, Pepe, uhul, uhul, Completamos novamente Nós dois somos fera Então galera, vamos lá Agora nós vamos tentar Porque ali é só no outro dia Para a gente fazer mais uma missão Cada dia ela vem uma missão diferente Hoje não vai ter mais Eu já consegui a do deserto É, tem outras missões Vamos tentar pegar outro Tá bom, vamos pegar o primeiro Qual é o primeiro? Eu não lembro qual é pelo nome Mas vamos tentar Vou tentar ir no chefão bem rapidinho Vamos lá Gostei de ver Legal, cara Papai nem fala coisa para mim Gostei de ver O papai não O Pepe mandou muito bem Foi muito legal, cara Fiquei com cara com você agora Não, também fiquei com você Papai, papai Eu estou com sorte Ah, cara Não sei se vai dar tempo Perdi muito tempo ali na entrada Porque aqui não dá para perder tempo, galera Tem que ser jogo rápido Vamos lá, vamos lá Não quero conversa Quero matar esse deixando Essa bola me atrapalhou, cara Corvina Eu vou atrás dela Quando ela foi, eu vou atrás Pode economizar Olha lá Economizar Economizar tempo, cara Opa Economizar Economizar Eu sei Economizar Aí, vamos lá Pegar aqui no meio já Aparece logo de uma vez Essa moeda Peguei já Vamos lá Onde é que está a tartaruga Vamos lá Vamos ver Não Ah, pessoal Ora Era em 1 minuto e 15 Eu fiz 9 segundos a mais 9 segundos a mais Tentar mais uma vez Né, Pepe? Aham Quer que você tento? Eu vou tentar mais uma Depois você tenta também Ah, não Era só reiniciar Vamos lá Ah, irmão Vamos lá Não pode errar, galera Tem que ser Diretão Depois já tem 30 Quanto mais rápido Melhor, galera Olha ali Pula rápido aí, cara Papai, você ganhou Um troféu No Ai, verdade Ai, que droga Perdi tempo Mas vamos lá Entra na casa aí Rápido Entra na casa Rápido Eita Vamos ver Se eu conseguir Agora, galera Vamos lá Sem conversa Vamos detonar Essa tartaruga Duas Duas ae, já vou lá no meio, rapidão, vou pegar, pra pegar aqui, peguei agora meu cara, deu 1 e 22, 7 segundos, 7? 7 segundos galera, não deu, foi dessa vez, agora vai ser o Pepe que vai tentar, vamos retornar o Hub aqui, vai lá Pepe, tua vez, eu sou lindo, por isso que posso ganhar, vai lá, veja se o Pepe ganha o terceiro troféu isso Pepe, vai pulando e mergulhando, pulando e mergulhando, aí ó, volta, rapidão, aí quando chegar lá, não, começa de novo quando chegar bem no finalzinho, tu pula vai lá isso, vai lá, vai lá, a gente tem que treinar pra conseguir já pula de novo, já salta de novo, já pula de novo, salta de novo não, a gente tem que deixar ali, aí, agora não pula na, ah nossa não 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 não, é que tem que ser direto, não pode voltar não consigo, papai tenta aí mais uma vez tá bom, essa é a terceira vez vai lá isso, agora foi bem, pra lá, pula e mergulha isso, sem parar, não, 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 cuida, desvida as coisas pra não bater, pra não perder tempo pula, já vai ali, isso quando tiver bem lá em cima, agora, não, tu pula, tu sempre aperta antes de chegar lá em cima, quando ele der a volta no ar, aí tu pula foi melhor que você, papai vamos ver, acho que sim aperta aí, rapidão, pra ele bem rápido vai, começa pra cima dele, vai não, fica parado, pula e mergulha, pula e mergulha, pra ser rápido tenta sempre estar perto dela o mais perto possível ó, que daí não demora rápido, não deu ainda, cara pula e mergulha procura ficar perto dela, isso ela vai parar já já, ó, ela vai e volta, vai parar vai lá não, cara vai lá, fica aí no meio, fica aí no meio pra pegar aperta rapidinho, vai ali, pega vira, aí, sobe lá não, cara, eu perdi muito tempo sete segundos a mais, cara sete segundos a mais, foi, foi bastante foi bom, foi bom, foi bom, foi bom a gente vai treinar e vai continuar é, foi bom treinar no tablet dele eu vou tentar mais uma vez, galera última vez para finalizar o nosso vídeo então, vamos lá, galera a última partida para finalizar o vídeo vamos lá vamos lá vamos lá rápido, rápido não perde tempo, cara papai já derrotou todos papai e pipi é junto nossa, que bom só esperar agora agora vai ser a última vamos lá já vem pro meio pega a... pegou aí, vamos lá não não foi muito mais não, conseguimos vamos ver o nosso troféu, galera sorteio isso aí nosso terceiro troféu olha lá, temos três troféus já, galera e agora o nosso vídeo fica por aqui e nós continuamos no próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau 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 Obrigado.